Em TAPES, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em TAPES, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. O governo federal divulgou nesta segunda-feira, 13 de novembro, por meio do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que pretende dar um aumento real para o benefício do Bolsa Família. A ideia, conforme o ministro, é reajustar o valor do benefício um pouco acima da inflação acumulada desde o último reajuste, que ocorreu em julho de 2016. Na época, a alta média foi de 12,5%. O novo aumento será validado entre os meses de março e abril de 2018.